Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez que eu ia perguntar, e dessa vez aqui, um novo episódio, né, começando uma nova temporada, Rancher Girlfriend, né cara? Pois é, mano, tá uma temporada nova aí começando, tô trazendo EP1, só antes de começar aqui pra galera que pula o vídeo, lembrando, a primeira temporada desse anime tá exclusiva pros membros, se quiser ver nosso react, dá uma conferida lá, tá bom? Exato galera, é bom falar isso, que a gente já trouxe a primeira temporada de Rancher Girlfriend, há um tempão atrás, lá quando lançou, né cara? E hoje ela tá exclusiva pro cinema de membros, com, além dela, tem muito mais conteúdo exclusivo pro cinema de membros, vale muito a pena se tornar um membro, e cara, é o membro que mantém a gente aqui no YouTube, então se você puder se tornar um membro, querer tornar um membro pra ajudar, vai fortalecer muito mesmo, e cara, likezinha, isso é importante, esquece de comentar o que você tá achando, o que você tá achando desse episódio, se você quer ver mais de Rancher Girlfriend, E cara, sem mais de longas, então, bora lá, mano, chinesinho, let's go Ok, mano, vamos lá então, um, dois, três, vai, um, dois, três, ah, fica um agradecimento também, mano, é o Gabrião da massa, né cara? Não é ele, mas que matou todos os membros que dão esse apoio, né cara? Com certeza, né mano? O pessoal sabe, são os membros que mantêm o canal de pé É, mesmo que você não curte tantos animes que estão no seu nome de membro, mas se você quiser ajudar muito o canal, tipo, você gosta, por exemplo, de outro anime que a gente traz semanalmente aqui, se torne um, ajuda muito, gente, de verdade mesmo É, essa daí a gente lembra que, tipo, é meio que a, não é uma vilã da história, né? Mas é uma, uma mulher aí, não tão boa, né cara? É, nada boa Essa daí que, pra muitos, é a favorita, né cara? Eu lembro quando ela chegou na primeira temporada, todo mundo, nossa Sim É, lá, pra quem não sabe, né? É, o anime aí é baseado, mano, em um nosso protagonista aí que tem uma dificuldade, né? Com mulheres e resolveu, tipo, alugar uma namorada, né? Uhum Será que esse é o anime, me lembra, cara? Sim Aquela de cabelo rosa do... Esqueci o nome Harisan Ah É verdade, é parecido mesmo Mano, ai, espero que o protagonista melhore nessa temporada, viu, véi? Não Porque, né, pá, ah, ah, não, desisto, cara Vou ficar, é ficar na base, tá? Se o protagonista for de novo desse jeito, eu vou ficar, é ficar na base, já tá avisado Sim, mas ele me deu uma melhoradinha pro final, né, do anime, né? É Eu lembro, lembro, lembro que tem uma... É, eu lembro que ele quase... Ela é, ela quase... Ele quase, ela quase morre, né? Aham É, esse... Você pode até estar apaixonadão nela, né? Aham Ok, voltamos Mano, eu ia falar uma coisa, né, cara É... O problema é quando você é uma... Tipo, que nem ela, né? A Mizuhara, que é uma namorada de aluguel, né? Aham Às vezes a pessoa fica tanto leva que... Tanto um trabalho que atrapalha na vida... Na vida pessoal delas, tá ligado, né? Ah, com certeza, mano Convenhamos, o cara pra aceitar namorar com ela, mano... Não só isso, tá ligado? Mas, tipo assim, ela... Ela... Entender que tá gostando, ou que tá... Tipo, que tá amando alguém, ou que tá, tipo... Imagina, ela vai sair com o cara, tipo, normal, sem ser... Sem ser pagando, tá ligado? Tipo... Vai ser a mesma coisa E aí ela leva tudo como se fosse pagando, tá ligado? Porque ela já tá acostumada, tipo, é o trampo dela, tá ligado? É E é triste Não é bem assim, não, viu? Uma coisa que se chama talento e dedicação, também Essas contas Dependendo do papel É, nem sempre, tá? É Agora, concordo contigo, mas também nem sempre, né? É Às vezes só a beleza te abre muitas portas Deixa eu perguntar em quanto você tá aí 3.100, oi Contagem Ah Na verdade, a gente não regulou a contagem, né? 1 2 3 4 6 6 1 2 3 Certinho? Aham Ela acha que ela é a zona verdadeira, né, porra? Aham Quem compra fotos do elenco, cara? Quem que faz isso, velho? Tem, viu? Oh, se tem, cara Olha a referência, olha Chapéu ali, notando Olha Parece o do Luffy, mano Um pouquinho Tá É com você em pé, cara Você viu que botaram até a máscara? Eu não sei se é porque Ah, não Ah, não é engraçado Que senhorita de máscara, né? Acho que não é, não Acho que eu sou tipo normal Foi, cara Esse cara tem um filme dramático, né, mano? Aham É o Dramas, né? É, pô Cara, peça de teatro Será que é famosa aqui no BR, mano? Muita gente vai Porque Sim Muita gente vai, mas, tipo É um bagulho grande aqui no Brasil Só que, tipo Não é tão grande que Por exemplo, na Brother, né? Tem as peças da Brother lá, né? Que, tipo Outro patamar É, porque aqui no Brasil Tem um amigo que ele é ator, né? E ele faz essas peças Só que, tipo É vazio os lugares que ele faz, né? Ninguém vai É geralmente os parentes que vão É porque ele deve ser um ator É, ele tá começando De teatro, né? Tipo, mas É Mas tem obras grandes de teatro aqui no BR, sim Nossa Não, eu nunca fui em nenhuma das baratas Imagine das grandes Então eu só fui numa Com a escola, você fala que levou Primeira e única Cara, o cara também é um maníaco, né, velho? É, ele é, mano O cara não pode ver ela no palco já É óbvio, né? É óbvio, né? Ah, é tipo comédia a peça, né? É, mano É, ele tá me dando bem O cara também O cara também, velho Também Só nós que não riam, mano Não, mas eu ia xingar sadinho Xingar sadinho Acho que eu ia... Eu ia falar uma coisa Você já deve imaginar o que eu ia falar Mas eu não vou falar Pra não criticar, né? Não, tu começou a dizer mina Não, eu ia falar... Ah, eu vou falar, então Já que tu quer, eu achei horrível, mano Pra mim não teve graça nenhuma O cara também Não, eu ia falar por não Não, eu ia falar иса Eu ia te falar Ele deixou a É, isso se chama presença de palco, né? É, pô. Mas você sabe quem não tem presença de palco, mas tem presença todo dia, mano. É, sei muito bem, cara. O sistema de membros aqui do canal, todo dia tem coisa nova, né, mano? Sim, se você quiser falar a gente, né, cara? Que também deixa ser verdade, né, cara? Também. A gente também não tem presença de palco nenhuma, né, cara? Mas tá em presença todo dia, né, cara? É, aquela palanagem com a gente já pronto. Todo conteúdo antecipado. Animes exclusivos, inclusive a primeira temporada de Render é o Friends. A gente se encontra disponível pra quem é membro. Então, se quiser assistir conosco, dê uma olhadinha de membro. A gente vai ajudar a manter o canal aqui, né, cara? Com certeza, cara. Mano, eu tô com a pressa que o cara não vai conseguir o papel. Não o papel, mas não vai, tipo, o diretor não vai. É, eu também acho. MVP. Ela não vai falar conhecendo. Ai, mano! Meu impero orai, velho! Você tem que me respeitar, rapaz! O que eu te disse, cara? Você gostou, né? Pode falar. É, só tem uma coisa a dizer, né? Isso que pra mim não é pra eles, né? Não, nada disso. 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 Ai, as amizades Ai, as amizades Influência Já aprendi desde cedo, hein, mulher Amizade, influência Te leva longe Sim Infelizmente, né Você tem isso aqui Falar que já aconteceu comigo, viu, cara Alguém por conhecer Conseguiu alguma Com todo mundo, eu acho, já Então Não vai que a gente tem que ter mais anime, né Mais episódios de anime, né Você quer ver que ele vai estar Dessa vez não Que ele é o stalker, né A gente sabe, né É Teve um EP, né Foi stalking o ano inteiro Esse anime é uma boa lição Como não agir com uma garota, hein Sim Acho que Exceto a parte que ele pulou lá E salvou ela, né Não, ele tá falando Ele tem um arco de atenção Quem não tá pegando A gente tá falando da primeira temporada, né Tá, mano Nossa Que coincidência Encala consente, olha Ela tá vendo ela ver como um cliente, tá ligado É muito E ele tem toda uma Ai, meu Deus Como não sei o que Ai, meu Deus Ai Na verdade É o público que entende, mano Se o público gostou Significa que você foi bem Exato Porque as vezes o cara toa mal Só que se ele agrada o público Ele já é suficiente Uhum Uhum Divida que segue É, mano O cara tá falando Tá bom, tá certo Vou levantar a cabeça e ir pro próximo Não tem jeito A vida que segue Quando tiver outro papel Vou me dedicar mais Se ela, tipo Largar a sua De ser atriz Aí beleza Era ruim, mas Mas que a bala A bala Uma dessas Caralho Caralho Te mandei de vestes De ser homem E desistir Caralho Que esculacho Ai 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 Caramba Calma aí Também Essa galera Jovem é muito apressado Né Cara Tu não precisa ser atriz De nove anos Que estourou Tu pode ser atriz De vinte e um Vinte e dois Que tá brilhando Só não para de tentar Todo mundo olhando Cara Vai virar Vai ter um mau emprego Pra bancar ela Vai E tá gritando Tá É pra todo mundo Ouvir Mano Nossa cara Ai 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 Duma Duma Nossa, ainda ligou Meu Deus, mano Caraca Essa daí é pra dar agulhada, mano É Ligar pro outro Ah, meu Deus Às vezes não foi na maldade, né Mas Não, com certeza, menino Não foi na maldade, né Mas, tipo É o que você falou É a agulhada final Ai, não chora Chora se chorou Uma maior dedicação Uhum Já é boa Não, não é mal É a impressão de como ele Ele, tipo assim Ele age certo Mas pelos caminhos errados, né, mano É, cara Tipo, mano Essa da hora Essa parada de botar a mina pra cima e tal Tá ligado E falar, mano Você é pica e tal Isso aqui é muito foda, tá ligado É muito bom Tem que ser assim mesmo Só que, mano Ele Do jeito que ele faz, tá ligado, mano Vou fazer como Vou arrumar um trabalho Pra ficar te bancando Na moral de aluguel É Expectativa de realidade, tá ligado Uhum Não Mas a gente terminou o primeiro EP, né, cara É, então A gente nem vai ver isso daí Que eu não quero saber o que rola no próximo Mas lembrando, galera Que esse daqui É um anime que tá lá Pros membros, né, mano Então se a galera quiser ver lá A primeira temporada É só dar uma olhada, né Exato, rapaziadinha Queria, né Ficar esse lembrete aí Que a gente fez a primeira temporada Foi bem bacana Se divertiu E tá no sistema de membros, né, cara Que é um jeito também De você ajudar bastante a gente, né, cara Com certeza E é isso, né, rapaziadinha Queria agradecer muito Se você tinha de coração A gente pediu pra deixar aquele Likezão bolado E, cara Quer acrescentar mais alguma coisa? Não Então, rapaziadinha Muito obrigado E valeu Falou